A noite vai ter a lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter a lua cheia Quem eu amo vem viver Vem a ver o mar, união solar É o amor que me fazia Vou sair de mim, leve como ar E agradar minha sereia Se ela me chamar Vem a ver o mar Vou, vou, vou Vou, vou, vou Segue-se e manjar Tudo a ver o mar A noite vai ter a lua cheia A noite vai ter a lua cheia Quem eu amo vem tudo pode acontecer A noite vai ter a lua cheia Quem eu amo vem viver Vem a ver o mar, união solar É o amor que me fazia É o amor que me senteia Eu vou sair de mim, leve como ar E agradar minha sereia E se ela me chamar 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 Palmas para o menino Bem, eu acho que a menina cantou bem melhor Não saiu do tom Ele tava, às vezes, totalmente fora do tom Tô certa, banda Swing Maravilha E além do que errou a letra E o primeiro pontinho Nós papamos!